Galera, beleza? Tô aqui num Actros 2651 Ele passa a marcha normalmente, mas não aparece no painel qual marcha que está engatado o veículo Ó, no neutro, tá funcionando, belezinha, vou passar as marchas aqui Vou a primeira Engatou a primeira Segunda Ele já pulou pra terceira de uma vez, né? Tá parado No plano Ele não aparece no painel Coloquei agora Está diagnóstico e conectado no veículo Vou entrar aqui Ver qual fala que ele tá me mostrando Vou aqui no módulo GS Pesquisar Então, é que eu já mexi lá no módulo desconectei já Mas a fala atual que tá dando aqui, ó No módulo GS É essa aqui, ó Sensor do split tem circuito aberto Aí pode ser chicote ou sensor Como eu já medi lá o sensor lá já E vi que ele não tava dando continuidade nem resistência nenhuma Já mudei, já realizei a substituição do sensor Vou conectar lá de novo o chicote Vocês vão ver que vai engatar a marcha perfeitamente Beleza? O sensor do split fica atrás do módulo GS Vou conectar ele de volta aqui Aí, galera Com sensor novo lá no local instalado e conectado Engatar a primeira Segunda Já cai pra terceira Quinta Sexta E perfeitamente funcionando Agora eu vou olhar aqui no estado diagnóstico Se a fala já tá Armazenada Não tá atual mais Espera carregar uns minutinhos Aí já carregou Vou aqui no módulo GS Pesquisar Aí ó O sensor do split tem circuito aberto Não está mais atual Agora armazenado Isso quer dizer que a falha foi solucionada Agora eu venho aqui Apago todas as falhas Vai resetar tudo E dar uma volta no veículo Ver se tá tudo ok E liberar o caminhão Tamo junto Até o próximo vídeo